Oi pessoal, hoje eu estou aqui com a Bruna para fazer um especial de receita para a quaresma. Lembrando que essas receitinhas você pode fazer também no dia da Páscoa aí na sua casa. Muita gente nessa época não come carne, então por isso a gente resolveu fazer um especial de receitas sem carne para vocês. Lembrando também a vocês que nós vamos ter o sorteio das canecas de Páscoa, então não deixe de participar, não deixe de comentar colocando aqui embaixo o seu nome e a sua cidade. E vamos para a receita. Gente, então vamos começar. Aqui tem 500 gramas de peixe filé de tilápia. Por que que é o filé? Ele já vem assim ó, limpinho, tá? No jeitinho da gente picar, empanar e fritar. Então pra você que não tem muita experiência, compra o filé. Aqui a gente está usando o tilápia, mas existem outros também. Tem o polaca, tem o panca, que tem até um preço mais acessível. E aí você vê aí qual que te agrada mais, tá bom? Lá no restaurante a gente costuma usar o tilápia e quando a gente não encontra, a gente usa também o filé de melusa. Então minha mãe vai pegar o peixe aqui e mostra aí, mãe. Pega o peixe, gente. Peixe já descongelado, isso é uma coisa muito importante. Não pode picar o seu peixe congelado ou tentar descongelar à força. Quer colocar no micro-ondas ou colocar na água, não fica legal. Então vai fazer peixe, tira do congelador e deixa na geladeira pra ele ir descongelando. E depois tira uns minutinhos antes de você começar a preparar, que ele chega na temperatura certinha que você precisa. Parte ao meio, ó. Ele já tem o corte ali, ó. O lugar certinho que você vai dividir, tá vendo? E depois parte de ladinho, na diagonal que a gente fala, né? Com a espessura mais ou menos de um dedo grosso. Que é o formato pra porção, né? Eu acho essa quantidade muito boa, porque essa porção aqui vai servir aproximadamente quatro pessoas. E fica uma porção grande, bonita. E você tem que colocar preço, né? Na sua mercadoria. Então vê direitinho quanto você pagou no peixe, quanto você vai colocar de margem de lucro. No final eu falo pra vocês por quanto a gente vende essa porção lá no nosso restaurante. Tudo picadinho, gente? Dois ovos inteiros com gema e clara. A gente vai bater o ovo e vai misturar lá no peixe. Uma colher de sopa do tempero caseiro de alho e sal aqui do canal. Quem não assistiu o vídeo do tempero, assista, porque é um dos vídeos mais importantes aqui do nosso canal. E o suco de dois limão espremido. Esse é o nosso tempero básico aqui do peixe. Não precisa de muita coisa, não precisa de ficar colocando nada diferente. O tempero de alho e sal, que é o importante. E o limãozinho, né? Que faz toda a diferença no peixe. Aí você mistura bem e deixa marinar ali por dez minutinhos mais ou menos. Não é necessário mais que isso, gente. Só o tempinho da gente preparar ali a nossa farinha. Aí você tampa aqui com um pano limpo ou com papel filme e deixa ali pra pegar o sabor. Como que a gente gosta de empanar esse peixe pra essa porção? Uma xícara. A xícara é pequenininha, tá, gente? 150 ml de fubá fino e uma xícara de farinha de trigo sem fermento. Mistura os dois com uma colherinha de café. Tem que colocar o sal, uma colherinha de café de sal, porque senão a farinha fica sem gosto nenhum. A pessoa come, o peixe tá temperadinho, mas aquela casquinha de fora tá sem gosto. E esse temperinho aqui, ó, que ele é de limão e ervas próprio para peixe. Lá na partezinha do orégano, você encontra esse tipo de temperinho, tá? Se você não tem ou não encontra, você pode estar colocando aqui no lugar o orégano. Aí vai trazer um sabor também e vai trazer as pintinhas que a gente quer aqui na nossa farinha, que fica bem bonito também no peixe. Ou você usa o tempero de peixe ou você usa o orégano se você não encontrar. Os dois vão ficar maravilhosos. Pronto, agora a gente tem uma farinha temperada própria pra empanar. E a farinha de trigo e o fubá, depois que você começa a empanar, ela começa a empelotar. Então, a dica importante aqui é você coar sempre que você achar que não tá ficando lisinho mais o seu empanamento. Se acontecer aqui, a gente mostra pra você. Às vezes, gente, no restaurante, como a quantidade é muito grande, as pessoas gostam de colocar numa vasilha de tampa, dá uma chacoalhada e pronto, né? Tá empanado. Dá certo? Dá, mas não fica perfeito, né? Não tem como uma coisa que você fez tudo bagunçado, tudo na mesma vasilha, ficar igual um que você fez um por um. Então, se você tiver essa disponibilidade de tempo, façam assim, que faz toda a diferença, tá? Então, você apertar a farinha no peixe, ó, é totalmente diferente de você só passar, só passa um aí, mãe, sem apertar. A farinha fica solta, tá vendo? Na hora que frita, a farinha, ela sai lá no óleo, e aí o seu peixe fica sem a casquinha. Então, você tem que fazer o quê, ó? Põe a farinha e dá essa batidinha. Prensa. Prensa a farinha no peixe, todos os lados, que olha só como que fica, gente. Totalmente diferente, totalmente diferente. Então, ensina isso aí pra sua ajudante de cozinha. Você que tá fazendo, que tem bairro e restaurante, façam dessa forma, que você vai ter um resultado excelente. O pegador ali é pra minha mãe não ficar molhando a luva dela. Porque quando ela molha a luva, lá no liquidozinho do ovo, e põe aqui na farinha, empelota mais a farinha. Aí tem que ficar coando toda hora. Então, usa o pegador também, é uma dica importante, tá? Pra você não molhar as pontinhas do seu dedo. O temperinho que a gente colocou na farinha, deixa essas pintinhas, ó, que dá todo um charme, além do sabor, é lógico, né? No peixe. Então, se você não tem, coloca o orégano, não deixa de colocar, não. Que faz a diferença. Enquanto isso, a gente vai colocar o óleo pra poder aquecer ali. Duas vasilhas com óleo. Uma pra gente fritar o peixe, e a outra a gente vai fritar a batata. Já tudo de uma vez. Se você trabalha em restaurante, é assim. Geralmente tem a fritadeira, né? Que vai fritando a batata também. E tem a fritadeira de peixe. Como a gente tá fazendo aqui em casa, a gente vai fazer em duas panelas. Uma pausa aqui no nosso vídeo pra eu mostrar pra vocês, gente. Chegaram as canecas de Páscoa. Não pra gente vender, mas pra gente sortear pra vocês, tá? Sempre quando chega algum mandato comemorativo, a gente faz caneca, né, mãe? Fizemos agora no Natal, sorteamos o mês inteiro. E agora a gente fez as canecas de Páscoa. Cada uma tem uma frase diferente. Mostra aí, mãe. Uma por uma, rapidinho. Tem a nossa foto. E atrás, essa daqui tá escrito Jesus é a nossa Páscoa. Olha que linda, gente. Essa foto é eu e minha mãe com a plaquinha de 100 mil inscritos. Essa daqui é outra frase. Feliz Páscoa. Que Jesus ressuscitado transborde amor dentro do seu coração. Olha que linda. Tem uma que eu amo. Chocolatra assumida. Olha que fofa. E a outra é uso exclusivo do seguidor do canal com esse coelhinho. Eu achei que ficou fofa demais. Comenta aqui qual das canecas que você gostou. Qual que você quer ganhar. Pra participar do sorteio é só escrever o seu nome e a cidade de onde você tá me assistindo. Tá bom? E ficar acompanhando. Que toda sexta-feira tem sorteio aqui no canal. Tá bom? Então vamos voltar pro vídeo agora. Gente, olha só. O fogo aqui, ele tava mais alto. Agora a gente abaixou. Sempre que você for colocar a fritura, você abaixa o fogo. Você não sabe se vai espirrar, se tá muito quente. E aí depois que você colocar, você vai lá e aumenta. Tá bom? Faz o teste do palito. Joga o palito lá dentro. Palito de dente. E aí se o palito subir, é porque já tá quente. Ou teste com o próprio peixe. Pega um, coloca lá. Pra você que não tem muita experiência, ter certeza que o óleo tá na temperatura certa. Tá bom? Se fritar muito rápido, é porque tá muito quente. Você pega e tira a panela do fogo, tá? Ou desliga o fogo, espera esfriar um pouquinho. Depois você liga de novo. Escolhe uma panela mais grossa e uma panela mais aberta. Pra você fazer a fritura. Coloca o óleo uma quantidade suficiente pra tampar totalmente. Pode colocar, mãe. E não fica mexendo o seu peixe, não. Só coloca e deixa ele lá dentro. Não pode colocar um por cima do outro. Então coloca o tanto que você vai ver que encheu sua panela. E aí você para. Por isso que você escolheu uma panela mais aberta, é importante. Porque você consegue fritar mais quantidade de uma vez só. Com a minha mãe tá de luva, coloca na escumadeira e coloca lá. Pra evitar de esbarrar na luva, na sua mão. Então fica uma dica aí também. Não pode fritar muito rápido porque o peixe tem que fritar por dentro. Então você observe isso daí. Se você colocar ele fritar muito rápido, significa que tá muito quente. Por dentro ele vai tá cru. Vai tá mole. O seu cliente não vai agradar, tá? Aqui a gente tem a chapinha de ferro, ó. Onde a gente vai montar a nossa porção. A gente vai esquentar essa chapa aqui na trempe do fogão. Pra quando a gente tirar o peixe, a gente já colocar na chapa quente. E manter a nossa porção quente. Gente, olha que lindo que ficou. Olha a cor desse peixe. Pronto, já tá crocante, fritinho. Aí você tira e coloca no escorredor. Uma coisa importante. Quando você for colocar a próxima remessa pra escorrer, essa daqui já vai ter escorrido. Aí você tira ela e coloca na chapinha. Não coloca a próxima por cima. Porque senão essa aqui que fica por baixo vai receber o óleo da outra. E aí ela vai ficar encharcada. Então isso é uma super dica de fritura. Tira essa aqui primeiro pra colocar a próxima remessa depois. Tá bom? Gente, olha só. A batata nós vamos colocar 400 gramas. Então é importante você ter uma balancinha pra você fazer a quantidade certinha pro seu cliente. Além de informar pra ele no final, que eu vou mostrar pra vocês como que você vai colocar aí no seu cardápio. Tá bom? A gente gosta muito de trabalhar com a batatinha extra fina. Essa aqui é a extra fina. Aquela igual do McDonald's, que ela fica bem crocante. Você pode fazer também utilizando a batata rústica, batata inglesa, né? Que você vai fazer aí, cozinhar, fritar. Igual a gente já ensinou aqui no canal várias vezes. Aí fica uma versão um pouquinho mais econômica e tem que ver se os seus clientes agradam, né? Batata palito não tem erro. Sempre agrada. Então, eu indico você também a trabalhar com ela. Gente, antes da gente finalizar o vídeo, a gente tem uma novidade pra vocês. Sempre quando a gente sorteia a caneca aqui no canal, vocês amam, né? A gente teve o sorteio de ano novo, que foi muito legal em Natal, né? Que a gente sortiu as cestas. E a gente vai ter agora o sorteio das canecas de Páscoa. Que a gente fez pra vocês com muito amor e carinho. Então, quer ganhar a nossa caneca, é só você comentar aqui o seu nome e a sua cidade. Que a gente toda sexta-feira vai ter um sorteio aqui no canal, tá bom? Então, não deixa de comentar e boa sorte. Meus amores, olha só, gente. Que lindeza essa porção de peixe com fritas aqui. Eu tenho certeza que se você chegar com uma porção dessa aqui, né mãe? Pro seu cliente, ele elogia, ele gosta, ele volta, ele indica, tá? A gente saiu um dia desses pra comer uma porção de peixe aqui, a família aqui de casa, num lugar que tava tendo música ao vivo. E assim, não é reclamando, mas uma porção bem inferior a essa, tinha um valor bem elevado e nem tava temperadinho assim. Então, eu tenho certeza que se você fizer com amor, com carinho, desse jeitinho aqui que a gente ensinou pra você, você vai conquistar o seu cliente, tá bom? Então, faz direitinho e coloca preço. Se eu tivesse um bar hoje em dia, eu colocaria assim no meu cardápio. Porção de tilápia com fritas, acompanha. Aí você vê o molho que você vai colocar. Você pode ter duas opções pro seu cliente. Você pode falar, acompanha molho de limão com ervas ou acompanha molho tártaro. E aí tem a receitinha dos dois molhos aqui no canal, é só você procurar. Nosso molho tártaro é incrível, muito gostoso e baratinho, econômico, fácil de fazer. Você pode fazer um pote e colocar na geladeira. Serve de três a quatro pessoas, 500 gramas de tilápia, 400 gramas de fritas, 98,50. Seria a forma que eu colocaria no meu cardápio. Porque aí tá bem explicado, o cliente vai saber a quantidade de fritas, a quantidade de tilápia, vai saber o peixe que é. Porque tem lugar que a gente vai estar escrito só assim, porção de peixe. E qual peixe que é? Eles não colocam, por quê? Porque aí procura o peixe que tá na promoção, o peixe que tá tendo no dia. Então às vezes você come um dia é tilápia, no outro dia é panga, no outro dia é melusa. Não acho legal. Acho legal você ser verdadeiro com o seu cliente e especificar, tá bom? Se no dia não tiver tendo tilápia, você fala, olha, a gente não tá tendo tilápia, nós estamos tendo outro hoje. Vê se o cliente vai querer. Mas eu acho legal especificar e ser bem claro, verdadeiro com o seu cliente, com as quantidades e tudo mais. 98,50 eu não acho que tá caro, é uma porção bem grande, serve 4 pessoas aqui, vão comer bem tranquilamente. Na hora de dividir a conta, dá pouquinho pra cada um, 25 reais, então não tá caro, tá excelente. De custo aqui a gente deve ter gastado aí uns 45 reais mais ou menos. Então a gente tá colocando 100% de lucro, né? Então eu acho que tá bem bacana. Comenta aqui o que vocês acharam, tá? Comenta se vocês gostaram, se vocês pagariam, quanto que custa essa porção aí na sua cidade. Comenta outras porções que vocês querem que a gente ensine aqui no canal, tá? E assistam aí os nossos próximos vídeos de receitinha de peixe pra você fazer na quaresma e nessa época de Páscoa aí na sua casa. Páscoa aí na sua casa.